Vou começar com a Natália, a dona de uma clínica veterinária foi presa por atender sem registro, ou seja, ela não poderia estar se passando por veterinária. E também, além de tudo, estava usando medicamentos vencidos. Natália, muito bom dia pra você. Oi, Oloares, bom dia pra você. Vou começar aqui com a representante, perdão, peço perdão pela voz, por causa do ar-condicionado. Vou começar com a representante aqui da Vigilância Sanitária Municipal, a Tilma, porque a Vigilância Municipal recebeu denúncias e por isso esteve lá, né, Tilma? Que tipo de denúncia? Vocês já estavam acompanhando isso há muito tempo, né? Bom dia. É, bom dia. Nós já acompanhávamos essa empresa, já tínhamos verificado algumas irregularidades anteriormente, ela foi multada e dessa vez realmente foi um contribuinte na Vigilância e fez uma denúncia bastante séria a respeito dessa clínica. O que vocês encontraram lá? Nós encontramos muita coisa, várias irregularidades. Então, desorganização, falta de higiene, animais realmente em condições não aconselháveis, medicamentos vencidos, medicamentos não vencidos, controlados, mas fora da temperatura ambiente, muito material alheio à atividade. Então, uma desorganização muito grande mesmo. É interessante, você estava me dizendo que não é a primeira vez, né? São casos recorrentes. O que vai acontecendo com essa pessoa? Não entende que precisa mudar? É, na verdade, a Vigilância, ela tem o seu limite de ação. Quando nós encontramos uma irregularidade, nós podemos autuar, interditar, aprender produto irregular e esse processo a gente vem fazendo nas empresas. Então, autua, a empresa regulariza, passa um tempo, a gente faz uma inspeção, às vezes gera nova autuação e assim a gente vai fazendo esse acompanhamento. Como essa denúncia veio com uma situação, inclusive, de áreas não autorizadas pela Vigilância Sanitária, um laboratório clandestino, aí nós entramos em contato com a DECOM para fazer essa ação conjunta pela seriedade e também o Conselho de Medicina Veterinária e o PROCON também participou. Eu te agradeço pela entrevista. Vou conversar, então, com a delegada Débora Mello, responsável por essa investigação. Delegada, vocês recebem essa informação, essa denúncia também, não deixa de ser uma denúncia por parte da Vigilância, de outras pessoas e começam uma investigação. O que vocês perceberam ali? O que aconteceu? Bom dia. Bom dia. Então, a gente sempre está em contato com os outros órgãos de proteção ao consumidor, né? Vigilância Municipal, PROCON Goiás e os entes fiscalizatórios. Em razão da gravidade da denúncia, nós verificamos que a dona dessa clínica também estava com o registro suspenso no Conselho Regional de Medicina Veterinária, mas estava atuando. Então, já é um problema sanitário, um problema em relação ao ente profissional, Então, nós fizemos uma fiscalização conjunta e, chegando lá, verificamos uma situação bem grave mesmo, com muitos indícios de que medicamentos vencidos eram utilizados nos animais que estavam internados no local. Para você ter ideia, tinha um laboratório clandestino, congeladeiras com medicamentos vencidos, medicamentos não vencidos, bebida alcoólica, comida, tudo junto, seringas não identificadas. Em relação à internação dos animais, não havia um espaço adequado para a internação de animais com doenças infectocontagiosas, então significa que um animal com doença infectocontagiosa estava sendo colocado junto com os outros animais, o que é um risco à saúde dos animais e é uma lesão ao direito dos consumidores, porque você, consumidor, quando leva seu animal de estimação para ser internado, você espera que ele receba um bom tratamento e que de nenhuma forma seja aplicada anestésica ou medicamento vencido. E foi isso que a gente constatou, em razão da gravidade, a dona da empresa foi presa em flagrante por crime contra as relações de consumo e segue à disposição do Poder Judiciário. Cabe multa também numa situação como essa, delegada? Eu acredito que ela foi multada nas três esferas administrativas, Vigilância Sanitária Municipal de Goiânia, Procon Goiás e Conselho Regional de Medicina Veterinária. O Procon Goiás, inclusive, interditou a clínica e ela só poderá ser desinterditada após cumprir todas as exigências sanitárias perante a vigilância do município de Goiânia. Essa clínica fica ali no setor Coimbra, existe naquela região há mais de 20 anos e uma coisa que o consumidor tem que ficar atento, às vezes, é a questão do preço praticado. Está muito barato, está muito em conta, chegou no local, percebeu um mau cheiro, uma desorganização. Deve denunciar, né, delegada? Olha, o mau cheiro era uma coisa que você entrava e você já notava. Então, assim, quem tem animal de estimação ama ser um animal de estimação. Então, antes de colocá-lo sob os cuidados, pesquisar a reputação daquela empresa na internet. Essa empresa mesmo tinha uma reputação bem ruim, com várias reclamações na internet. Então, é isso, prestar atenção nesses sinais, se a clínica parece organizada, se o animalzinho tem um prontuário de atendimento. Nesse caso, havia uma desorganização tremenda em relação ao prontuário dos animais mesmo. Enfim, uma situação bem grave, por isso que levou à prisão em flagrante da dona da clínica. Coisas que dá para perceber. Obrigada, viu, delegada, pela entrevista. Tinha uma também. Olá, Ares, eu volto com você. Obrigado, Natália. Olha, Natália, só uma dúvida. Quando fala sem registro, quer dizer que a dona não é veterinária ou não tinha um veterinário responsável? É isso? Acho que vou perguntar para a delegada. Ele está perguntando quando a gente fala que ela era sem registro, porque ela não era formada. Enfim, o que significa esse sem registro? Não, ela é formada em medicina veterinária, mas para atuar você precisa ter um registro no conselho de classe, que no caso é o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Ela havia sido suspensa pelo conselho regional, ou seja, penalizada por algumas irregularidades no exercício da profissão. Essas irregularidades nós ainda apuraremos ao longo da investigação, mas um outro fato importante que denota, assim, um pouco da conduta dela é que nós verificamos que na Polícia Civil, anos atrás, ela já tinha uma outra ocorrência relacionada à falsificação de exames laboratoriais dos animais que passavam sobre os cuidados dela. Então, assim, mostra mesmo uma situação de irresponsabilidade em relação ao exercício da profissão, que não poderia exercer porque estava suspensa, e pela situação, pelas condições ali que nós verificamos naquela clínica. E é bem diferente, Aloares, de uma situação que às vezes acontece, um funcionário que às vezes não cuidou, a pessoa não percebeu, enfim. Dá para perceber por tudo que a delegada disse, a própria Tiúma também, que é que são coisas assim, recorrentes de anos atrás, erros comuns que iam acontecendo ali, mas que não podem acontecer, né? A certeza da impunidade, né, Natália? Obrigado, Natália. Tomara que dessa vez agora ela aprenda a lição.